A CIDADE NO BRASIL Eu senti que eu tinha que fazer aquele gol Só que eu senti ali que eu vou chutar e vou chutar e pronto Você sente isso, entendeu? Ele e o Bruno, ele e o Bruno Vai sair o gol, vai sair, vai sair Saiu, saiu mesmo, saiu, gol Santos, Santos Eu queria ficar surdo, não ouvi nada, só todo mundo gritando, só concentrado ali A CIDADE NO BRASIL Quando o Santos fez o primeiro gol, eu comecei a chorar Porque eu não acreditava naquilo que estava acontecendo Plasticamente perfeitos, verdadeiros poemas E a bola vai exatamente no ângulo e o goleiro, ele só olha Pode não ter entrado, mas a jogada foi tão bonita do Pelé que é gol E pôs a banca de campo Olha a loucura! Olha a loucura! Só existia a Guga dentro de campo Foi aquela coisa E em dois minutos eu empatei o jogo Na hora do gol você vai vendo 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 Aplausos